No dia 14 de agosto de 2005, a queda do Boeing 737-300, da companhia aérea Helios na região de Atenas, na Grécia, deixava o mundo assustado por se tratar de um voo fantasma. Sem ninguém comandando, a aeronave voou por cerca de três horas até seu combustível acabar e cair. Todos os 121 ocupantes da aeronave morreram no local. Mas afinal, onde começou o problema? Os problemas do Helios 522 do Chipre começaram ainda em solo. Em uma manutenção rotineira no aeroporto de Lanarca, no Chipre, por diversas vezes, os mecânicos fizeram testes para checar se estava tudo ok com o sistema de pressurização. Para fazer esse teste, foi necessário alterar no painel do avião para o modo manual. Feito isso, deveriam ter retornado ao modo automático. Assim, o avião seria pressurizado de maneira automática à medida que ganhasse altitude. Na opção manual, os pilotos teriam que comandar a pressurização do voo, algo fora dos padrões de voo. Mesmo com esse erro, após manutenção, a falha poderia ter sido corrigida pelos próprios pilotos, tanto antes quanto depois da decolagem. Pois o botão no qual indicava se o sistema estava em modo manual ou automático, deveria ser checado durante o procedimento pré-voo. Mas o que acontece com a falta de pressurização? Durante o voo, conforme o avião ganhar altitude, vai ficando cada vez mais rarefeito. Assim, menos oxigênio. Fazendo a pressurização, o ar da cabine se mantém equivalente a uma altitude de 8 mil pés, ou seja, 2.438 metros, se tornando seguro para o corpo humano. Com atitudes elevadas, ocorre a falta de oxigênio, dificultando a respiração e diminuindo o raciocínio do ser humano. Por conta da diminuição da pressão do ar dentro do avião, soou-se um alarme dentro da cabine de comando. Não conseguindo identificar qual o real problema, os pilotos chegaram a reportar falha no ar-condicionado. Os pilotos ainda conseguiram contato com o mecânico que fez a manutenção antes do voo. Ele pergunta se o botão do sistema de pressurização está em automático. Ao que indica, já sofrendo com os efeitos de hipóxia, a ausência de oxigênio, o comandante não entende a pergunta do mecânico e levanta-se para desligar o alarme. Voando no piloto automático. Se o problema tivesse sido identificado antes, bastava girar o botão para acionar a pressurização. Mas o Helio 522 continuava ganhando altitude sem ser pressurizado. Chegando a 18 mil pés, ou seja, 5.486 metros, as máscaras de oxigênio caíram na cabine de passageiros. Ao que indica, muitos passageiros ainda estavam conscientes e conseguiram vestir as máscaras. Normalmente, o estoque de oxigênio dura 15 minutos, tempo suficiente para o avião descer a uma altitude de segurança. Mas no caso do voo Helio 522, o avião continuou seguindo a programação original do piloto automático. Treze minutos após decolagem, os responsáveis pelo controle de tráfego aéreo perderam contato com os pilotos do Boeing 737, enquanto o avião continuava ganhando altitude até chegar a 34 mil pés, ou seja, 10.400 metros. O Helio 522 seguia seu trajeto até Atenas, o destino do voo. Voando em círculo Após 30 minutos de decolagem, o avião entrou no espaço aéreo de Atenas, mas sem fazer nenhum contato com o tráfego aéreo local. Chegando à capital grega, o Boeing 737 começa a voar em círculo, cumprindo o padrão de espera em voo. Por não conseguirem entrar em contato com os pilotos, dois caças F-16 decolaram para tentar entender o que se passava com o avião da Helios. Até aquele momento, havia o medo de que a aeronave tivesse sido sequestrada por terroristas para um possível ataque. Os pilotos dos dois F-16, após chegarem próximo ao Boeing 737, informaram que os passageiros usavam máscaras de oxigênio, que o piloto estava desmaiado sobre os comandos e que o assento do comandante estava vazio. O que mais surpreendeu foi quando o comissário Andréas Prodomou entrou na cabine dos pilotos e chegou a cenar para os pilotos do F-16, sendo o único a se manter consciente durante o voo ao utilizar tubos extras de oxigênio. Andréas tinha licença de piloto comercial, mas não conhecia os comandos do Boeing 737. Até tentou, mas não conseguiu assumir o controle do avião, seguindo no piloto automático. Após mais duas horas voando em círculos, o motor da esquerda para por falta de combustível. Dez minutos depois, o da direita também desliga. A partir daí, o fim trágico. O avião inicia a descida fatal, até chocar com uma montanha da cidade de Maratona, a cerca de 40 quilômetros de Atenas. O que mudou na aviação após esse acidente? Após o acidente, a Administração Federal da Aviação dos Estados Unidos ordenou que todos os Boeing 737 fossem equipados com duas luzes de advertências adicionais na cabine dos pilotos, que indica problemas com a pressurização antes da hipóxia acontecer. Também, a União Europeia exigiu inspeções mais rigorosas e mudanças em uma série de procedimentos de manutenção. Além de, por fim, a entrada de companhias aéreas inseguras. Então, podemos dizer que a tragédia do Helios 522 se trata tanto de falha humana, quanto a falta de comunicação entre mecânicos e pilotos. Ao menos, essa triste tragédia valeu para que eventos semelhantes não aconteçam novamente. Fica aqui, nossas condolências aos familiares. Que tal conhecer outras curiosidades e mistérios espalhados pelo mundo? Assista os nossos vídeos sugeridos. Um grande abraço e nos vemos lá!